E como é que é o seu, Cavaco? Você não tem um, só põe pra gravar e pronto, que nem eu, que nem macho, ou você quer fazer as coisas? Ah, é, pô, aqui o bagulho é como? Eu também não tenho mais não, cara, eu uso agora o OBS. Agora, Brute quem? Brute Lali Ladi, que isso? Lare, lare, lá. Os amada pra... Vai dar merda, vai, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Tô sentindo uma coisa... Agora que eu testei a corrida não, né? Não vai ficar de gracinha não, né? E a gente tem alguma dúvida? Eita, pô, bate na barraca ali sem querer, eu achei que era por lá. Fiz uma manobra radical, cara. Mas aí não era pela barraca. Ah, não pegou o gel ponte, velho. Não, tem que descer aqui a ladeira. Ah, então quer dizer que você sabe, então. Ah, eu tô aqui. Ó o cross, mano, acelerando. Ih, caralho. Acelerou, acelerou. Ah, eu me fodi, mano. Não, dá pra pegar daqui, mano. E eu não. Eu caí do lado errado. Nossa, levei um chão ali. Ah, velho. Mas dá pra pegar por fora aqui, agora é só restaurar. Pega por fora, restaura por dentro. Pega por fora, restaura por dentro. Vai, 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 vai. Não, não cai não. Ah, é ali, pô. Ah, peguei. Eu achei que tinha que passar reto. E agora? Elton. Ah, tá. Agora eu entendi onde é o esquema aqui. Nossa, cai lindamente linda. Nossa, mas tem aqui uma manobra. O bagulho era lá do lado, eu restaurei que nem um besta baiano. Que que é isso aí, Crais? Ah, eu não consegui, mano. Não tem resistência nenhuma, mano. É um bagulho simples, eu vou dar a dica pra vocês aí. Olha isso, eu subo. Ô, Datão, vamos pegar uma veloz. Pelo menos eu não tô subindo não, eu já tentei já. Ah, fiz Merlin. Olha aí, cara, ele não aguenta fazer porra nenhuma. Esse personagem doente, cara. Como é que faz pra subir aqui, Odinata, filho da puta? É, na onde? Ah, peguei, caralho. Como é que faz pra subir ali? Você pegou uma velocidade, Cross? Vai empinando, Datão. Antes de chegar na rampa, já vai segurando pra trás aí que ele pegava velho. Sim, todas as rampas, praticamente, tem que fazer isso. Tatão. Ué. Ô, Dinata, onde que é pra... Caralho? Cadê o checkpoint? Você vai ter que colocar o controle pra cima. Olha, velho, que... Eu não tô entendendo nada, cara. Onde que é pra ir nessa porra? Você já chegou na rampa? Tô na rampa do cano. Tem o cano. Aí, beleza. Você vai, voadão, e puxa a bike, tá ligado? Você puxa a bike. Quando você vê que ela tá chegando no cano, você vai ter que colocar o analógico todo pra cima. Ah, então ela é fora. Ela é fora do quadrado? É, é fora ela. O cano é pra te jogar lá. Pra jogar lá em cima. Ah, tá. Agora eu entendi. Você vai cair na onde, velho? Aonde tá o checkpoint aqui agora, gente? Nossa, agora eu me fodi. Caralho, mas é aquela plataforma lá da direita, Dinah? Tá perto do mundo? Não, é uma azulzinha. Vai ficar atrás de você. Ela tá atrás de você. Caralho. Tá vendo a madeirinha lá em cima, lá? Aquela da direita que eu tenho que cair? Não, ela tá atrás de você, velho. Ela tá atrás de você. Ah, o bike vai ter que voltar, mano? Isso, você vai... Essa parada que eu falei de fazer com o analógico, vai fazer a bike voltar e cair lá em cima. Nossa. Ah, tô vendo. Tá lá em... Nossa, mano. Isso é louco de nada. É, mas de boa, mano. É de boa. É só fazer o que eu te falei aí. Mas é só empinar a bike, chegou no cano, põe pra cima, é isso? Vem, vem voadão. Voadão. Vem correndo. Quando você estiver próximo da rampa, você vai colocar o analógico pra cima e vai puxar a bike. Ela vai empinar. Puxar a bike é deixar pra cima, é isso? Não, não. Pera lá. Algumas coisas você vai ter que fazer antes. Porra, então explica direito, cuzão. Impulso na rampa? Veja só. Não, eu achei que você sabia pegar o impulso na rampa já. Você nem pega porra de impulso, caralho, nenhum. Pegar o impulso na rampa é só empinar pra trás, não é? Sim, mas você tem que vir voado. Você não pode perder velocidade. Ah, velho, meu personagem não tem pesão. Ah, 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 ah! De um trap, quase fui. Mas tá faltando você pegar o impulso aí, senão você não vai chegar. E pra pegar o impulso na rampa tem que fazer o quê? Então, pô, você vai, coloca pra frente, a bike... Ó, 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 ó! É isso aí. O boneco, ele vai impulsionar a roda da frente pra baixo, aí você puxa a bike, continua pedalando. Quando você chegar, empinando, quando você chegar no cano, você coloca o analógico de novo pra cima. E o cano, ele vai te jogar lá em cima da madeira. Hum, é só isso, não tem o que fazer. Nossa, velho, na moral, velho. Nossa, mano, quase eu... Ai, quase, cara. O personagem não tem resistência nenhuma, cara. Vocês tem que subir a rampa ou empinando, mano, senão não vai chegar. Tem que subir a rampa ou empinando. Agora eu fiz merda. Ô! Ah! Se eu tivesse girado mais um pouquinho, eu ia conseguir agora. Pai morto. Quando você vem numa velocidade, ele sobe tranquilo, velho, sem dor de cabeça. Ah! Bora, olha aí. Ah! De nada, cozy, ararararara. Mano, o BMX é cheio de esmerosassinho, mas é maneiro quando você começa a pegar. Puta que pariu, mano. Mano, eu não consigo pegar esse checkpoint aqui, sendo o prédio que você tá fudendo, velho. Se você empinar ela, Croiss, na rampa, ela vai pegar o impulso ali, você não vai nem dar um mortalzinho que você tá dando. Mas assim também faz. Dá reta, dá reta, dá reta. Aí, dá reta. Oh, yeah, motherfucker. Calma, calma. Agora vai dizer que isso aí não é foda pra caralho. Apesar que isso aí tem. Vai, porra, vai tomar no cu, meu boneco não chega, mano. Ah, mano, eu vou por aqui mesmo, ó. Foda-se. Não, eu tô chegando bem próximo, mas eu não consigo, eu passo raspando no bagulho lá, mas eu não consigo chegar. Caralho, que maneiro. Ó, virou, hein, Dinata, de primeira, hein. Nossa, eu subi muito, cara. Pois, né. Ah, achei maneiro esse bagulho da BMX aí. Só porque ele conseguiu fazer, né. É claro. Não, porque eu aprendi a fazer. Eu não sabia fazer isso. Porra, Datão, é sempre legal aprender coisas novas. Você não acha? Eu vou ficar dando voltinha. Eu vou pegar uma CCzinha pro meu personagem. É porque é gordo. Não, porque meu boneco é magro. Esse teu boneco é gordo mentalmente. Cara, fazia mesmo. Olha lá, velho. Dinata, vem em mim que você vai ver. O bagulho tá, tipo, chegando bem próximo do que é. É porque você não tá pegando o impulso necessário. Eu tô pegando o impulso, velho, ó. Não tá, Datão. Senão você vai passar. Ué, lógico. Realmente eu não tô pegando o impulso necessário. É uma sincronização, velho. Próximo da rampa você coloca pra baixo, pra cima. Já puxa no grau a bike. Ah, mano. Na hora que eu tava com o impulso eu passei de lado, cara. Ó, pra ficar mais fácil aí pra você entender. Coloca pra cima. Vai pedalando. Coloca pra cima. Quando tiver na rampa você puxa a bike pra trás. Você vai empinar ela. Você vai continuar empinando na rampa. Quando chegar próximo do... Eu tô ligado, é o que eu tô fazendo. Só que eu tô passando, tipo, a um centímetro, cara. Mas eu acho que tá faltando em você fazer... Ou antes da rampa, ou um pouquinho mais dentro da rampa. Faz assim, Datão. Quando você der respawn, você vai segurando pra cima. Pedalando e segurando pra cima até a boca da rampa. Quando chegar na rampa você segura pra trás. Só faz isso. E vai pedalando. E depois não segura mais pra cima, não? Não, não, não. Segura pra trás. Tenta fazer isso. Ah, agora deu. Não precisava fazer a segunda parte lá. Não, 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 não. Não, é que desse jeito dá. Só que você pegar num outro estilo de corrida... Dependendo aí, aí tem que fazer. Tem um bagulho desse aí que você tem que voar alto, mano. Alto. Aí eu faço o sistema aí. Caralho, peguei o checkpoint. Vou tomar um NC aqui, mano. Me faça a companhia, Datão. E aí E aí E aí E aí E aí